Por cima da ponte como pássaros Cruzando florestas, rios e vales sobre os Poderes mágicos vão transformar você e eu Nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir Do último andar faço uma casa pra nós Vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar Papai, quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e o Lex Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e o Lex Amém 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 Amém